Prodacêntas, pessoalmente, eu nem tejo que é neglavo Prodacêntas, pessoalmente, eu nem tejo que é neglavo Pedro dos caros, caras, caras, caras Muitos da minha mulher, mena, minha mulher Desperta o céu Prodacêntas, pessoalmente, eu nem tejo que é neglavo Prodacêntas, pessoalmente, eu não tejo que é neglavo Em outra vez, mas eu não tejo que é neglavo Mas eu assim, eu vou te ajudar Não, não pode, não, não pode Desperta o céu Eu só me deixo, pessoalmente, eu não se abraço Eu vou te ajudar, pessoalmente, pessoalmente Neste tempo, meu povo, não deixe a peça Beleza, não deixe a peça Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá Todas as peixas, pessoas, meus deuses, só o frederão da Drogos Prado Todas as peixas, meus deuses, meus deuses, só o frederão da Drogos Prado Saconete, do Cuda Milo e deus! E aqui nena, do Cuda Milo e deus! E aqui nena, do Cuda Milo e deus!